É de Veda? Sim, eu entendo que toda a vida tem que ir É, pai, é muito parecido Como se sentimos, eu sei que algum dia temos que ir Oh, eu sou um homem feliz Para contar com as mãos e as mãos que eu amo Algumas pessoas só têm uma, outros não têm nada Oh, oh, oh Estou com mim Vamos só gritar É ela, o cara é a guitarra. 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 É ela, o cara é a guitarra.